O que você queria fazer no teu dia que você não consegue fazer por ter que estar disciplinado do jeito que você é? Tipo, um chocolate? Eu gosto de choquito, cara. Tem alguma coisa que você fala? Eu não diria em questões de degustação, mas eu diria sim por questões de compromissos. Por exemplo, reuniões, pessoas que eu tenho que ir em lugares que eu tenho que parar pra comer e de repente puxar marmita e tal. Que nem a gente tá falando aqui agora. Esse ato de falar e pensar é um gasto calórico muito grande. Você pensa nisso? É, se você estivesse preparando, a gente tem que pensar. Então, por exemplo, se eu estivesse numa fase competitiva agora, com certeza eu jogaria um shake antes de estar falando com você. Eu tô suando aqui, a gente tá com ar-condicionado, mas a inteligência da mente, ela tem que estar trabalhando em conjunto aqui. Pra que a gente consiga dar conteúdo pras pessoas e ao mesmo tempo a gente tem esse gasto calórico nosso. Isso não vira uma paranoia em algum momento? Eu já fui muito mais, Rafa. Como assim? A que ponto? A ponto de transar, tomar whey, sabe? Tipo assim, coisas relacionadas ao dia-a-dia que tudo você queria falar e é voltado ao shape. Eu espero que você gaste mais caloria transando do que conversando comigo. Não, com certeza. Fica tranquilo. Somos o Team Transers. Mas você tava ali, mas por exemplo, você tava transando e aí no meio da transa você falava... Depende. Tô fazendo um pouco demais meu tríceps aqui. Você passava pra... Tudo é uma questão conjunta do casal, né? Então, por exemplo, hoje eu quero fazer muito esforço. Não, hoje eu quero deitar e você se vira. Não é? Não existe isso? Eu não sei. Mas comigo tem, mas não ligado ao meu treinamento. Aí você fica pensando... É, porque o cara quando é muito doido com as coisas, ele tem uma relação com isso. Então, por exemplo, se eu tivesse que colocar uma atividade onde eu tivesse que dar uma aula, por exemplo... Uma aula hoje de um profissional que é o personal, ele gasta muita caloria. Tô falando um personal bom, tá, gente? Um cara que realmente ele não tá ali só do lado do aluno. Um, dois, três, tapa nas costas, legal. Não. O personal, realmente um profissional do lado de um aluno, ele se esforça junto. Parece que ele tá treinando junto com o aluno. Ele passa aquela energia pro aluno pra que ele consiga ter as realizações das séries e o melhor encaixe da técnica. Então, ele acaba tendo esse gasto calórico. Isso tem que colocar dentro da nossa dieta hoje pra você tá conseguindo ali ajustar o número de calorias que você vai utilizar. Senão você não cresce, Rafa. Mas a tua paranoia chegou a que ponto? Em que momento que aconteceu isso? Quando eu só falava disso o tempo todo e eu comecei a... Tudo que era voltado, tudo que conversava comigo... Começou das pessoas perguntarem, né? Porque quando conversa comigo, só pergunta as mesmas coisas, né? Tipo assim, na rua ou alguém me encontra. Tipo o quê? Pô, eu tomo o quê? Como é que faz pra ter um corpo desse? Você acha que eu fico bem? Você acha que olhando assim eu fazendo um... Eu não quero ficar muito forte, hein? Você acha que eu fico muito forte? Como se fosse fácil, entendeu? Então, tipo, tem muitas dessas questões. Eu só vivo isso. Não estou reclamando da minha vida. Eu amo a minha vida. Graças a Deus eu vivo meus sonhos hoje em dia, né? É o pessoal que me interrompe pra falar... Perguntar qual o limite do humor. Pra você... Qual o limite da minha musculatura? É por aí. É. Cada um tem o seu fardo a carregar. Você se expõe como fisiculturista. A galera vai querer saber. Sim. Ainda mais que a pessoa quer o que você tem. Hoje em dia é cada vez mais. Então, obviamente, os caras vão vir falar. É, eu tenho essas questões de curso também que a gente coloca pra galera saber, em treinar, tudo, a parte técnica. Então, assim, a gente usa tudo que possa agregar na vida da pessoa, sabe? Mas é bem difícil, Rafa. É bem difícil. Não é tão simples assim, não.